MÚSICA Eu queria dar bom dia para todos, dizer que é um prazer enorme estar aqui no evento aqui da Academia Brasileira de Ciência, agradecer ao meu colega, professor Otanabe, por essa oportunidade. Eu tive que focar um pouco, porque a matriz energética tem tantas fontes interessantes, eu tive que focar em algumas. Então, como o Aquilino vai falar do nuclear, eu não abordei o nuclear, e também a cabina entrando na área de petróleo e gás, mas a gente pode falar na hora dos debates sobre sistemas. Eu foquei mais sobre a matriz energética renovável. Por que eu fiz isso? Porque o Brasil se distingue no mundo pela renovabilidade da matriz. Aqui é a matriz energética, ou seja, considerando todas as fontes e todos os usos. Então, se nós formos olhar, a participação de renováveis no Brasil é cerca de 40%, enquanto no mundo é apenas 13%. Ou seja, a participação de renováveis no Brasil é três vezes maior do que a participação no mundo. E se nós pegarmos os países da OCDE, que são os países desenvolvidos, a participação de renováveis no Brasil é quatro vezes superior à da OCDE. Quando nós olhamos a nossa matriz elétrica, a diferença entre o Brasil e o mundo fica ainda maior. Em 2014, que foi um ano muito seco, a participação de renováveis na matriz elétrica brasileira foi 78%, no mundo apenas 22%. Mas, como eu disse, 2014 foi muito seco e, portanto, gerou pouca hidroeletricidade. Se nós pegarmos o ano de 2012, por exemplo, quase 85% da geração de energia elétrica foi de fontes renováveis. Se nós formos olhar, qual é a principal fonte que abastece o mundo? É aquela cor preta ali, é o carvão e derivados. O carvão representa 41% da matriz energética mundial. Para quem não sabe, o carvão emite duas vezes mais do que uma térmica a gás, que emite muito mais do que um eólico, uma solar, que praticamente não emite, emite apenas durante o processo de construção do equipamento. A participação de carvão na matriz elétrica brasileira é apenas 3,2% contra os 41% do resto do mundo. E o Brasil tem todas as condições de continuar com a matriz muito renovável. Por que isso? Porque nós temos os recursos hidrelétricos, eólicos, biomassa, solar. Então, vamos começar falando de cada um deles rapidamente. Vamos fazer um survey, começando pela hidroeletricidade. O Brasil é o país que tem o terceiro maior potencial hidrelétrico do mundo, potencial hidráulico do mundo, depois da China e da Rússia. E o Brasil só utilizou um terço desse potencial. Dois terços não foram utilizados. Então, se nós formos olhar exemplos de outros países no mundo, a França já usou 100% do seu potencial. A Alemanha, 83%. Japão, Noruega, Estados Unidos, 60%. E o Brasil usou um terço. Nós não acreditamos que o Brasil vai usar, como a França, 100% do seu potencial. Porque parte dele tem um impacto ambiental muito grande. Portanto, a gente vai usar parte do potencial existente. Se nós vamos olhar, em termos do potencial que a gente considera viável, econômico, social e ambientalmente, nós ainda teríamos 50% para ser desenvolvido. Agora, qual é a grande questão que surge na hora de tratar sobre esse potencial? É que a grande parte dele está na região norte, onde a gente tem uma enorme riqueza, que é o bioma amazônico. E aí a gente tem, quer dizer, 60% do potencial, vamos dizer, desse que é considerado viável, ele está no bioma amazônico. E aí tem aquele grande dilema. Porque todo mundo, acho que, concorda, que o bioma amazônico tem que ser preservado. Tem uma riqueza em termos de biodiversidade. É um bem não só brasileiro, mas é um bem do planeta. E aí vem a questão, justamente, se esse objetivo de preservar a amazônica, a preservar essas riquezas, são incompatíveis com o aproveitamento de parte do potencial hidrelétrico. Então, esse mapa aqui mostra o bioma amazônico. As cores verdes escuras são unidades de conservação. As cores roxas são as terras indígenas. As demais cores são outras áreas não protegidas. E o que as usinas planejadas e existentes correspondem a 0,5% do bioma amazônico. Então, a questão que se coloca é, se para manter uma matriz limpa, e esse fato do Brasil ser uma exceção no mundo, em termos de emissões de gás, ser um país com baixa emissão, se a gente pode ou não usar esse 0,5% do bioma amazônico. Essa é a questão que a gente tem que discutir, em termos que são os trade-offs. Mas é claro que não é só lá que nós temos potencial de geração de energia limpa. Nós temos também todo o potencial eólico. O mapa que foi feito de potencial eólico, ele está muito defasado. Ele apontava 143 mil megawatts, 143 gigawatts. E hoje, como as torres são muito mais altas dos aerogeradores, mais de 100 metros de altura, esse potencial deve ser muito mais que 350 gigawatts. Para você ter uma ideia, a capacidade toda instalada no Brasil, de todas as fontes juntas, é 140 gigawatts. Ou seja, o potencial eólico, se a gente pudesse funcionar apenas com energia eólica, que infelizmente, por questões, ainda não é possível, ele seria suficiente para atender duas vezes o que a gente hoje produz. Por questões técnicas, a gente pode depois ver isso, não é possível, pelo fato da eólica ser uma energia intermitente. Tem hora que você tem vento, tem hora que você não tem vento. Então, você não pode funcionar apenas com energia eólica. Uma outra característica interessantíssima da eólica, o gráfico de cima, eu plotei a geração eólica em três parques, quatro parques, três no Nordeste e no Rio Grande do Sul. E, embaixo, é a afluência dos sistemas do Nordeste, Sudeste. E o que a gente vê? Que no período de maio a novembro, vejam no mapa de cima, é o período em que você tem mais vento no Nordeste, que é o período em que você tem a pior hidraulicidade. Ou seja, existe uma complementação entre a energia eólica, a energia dos ventos, e a energia hidráulica. Mas tem uma outra coisa interessantíssima também. Os ventos, quando eles geram vento, você pode guardar água nos reservatórios. Por quê? Porque, no momento em que você não tiver vento, você usa essa água para gerar energia. Então, apesar, vamos dizer, do vento ser intermitente, você, ao ter o reservatório da hidrelétrica, você pode estocar água e, no momento em que você não tem vento, você usa essa água estocada no reservatório para gerar a energia elétrica. Então, os reservatórios das hidrelétricas têm um papel muito importante na viabilização das energias intermitentes. Na Europa, como eles não têm esses reservatórios, quando eles não têm vento, eles têm que usar as termoelétricas para gerar a energia que é necessária. E, no Brasil, nós estamos vendo uma expansão exponencial da eólica. Nós, em 2005, tínhamos praticamente zero, em 2014, 4.888 e já chegamos a 7.500. Ou seja, 2014 e 2015, o Brasil foi o quarto país do mundo a mais estalar eólica. Ficou atrás da China, dos Estados Unidos e da Alemanha. E, hoje, em 2015, o Brasil já terá, já tem, quer dizer, hoje, não, quer dizer, ano passado, já atingiu uma belo monte. Não, foi 2016. É esse ano que a gente atingiu uma belo monte. Outra fonte importante é a biomassa. O Brasil tem condições muito favoráveis à biomassa, porque tem disponibilidade de terra para agricultura, tem bons solos, sol, chuva, e a gente pode, com essa biomassa, produzir etanol, fazer cogeração, etc. Geralmente, quando a gente apresenta a questão do etanol, principalmente no exterior, vem uma polêmica, dizer, não, não pode-se produzir cana para etanol, porque ela vai competir com a produção de alimentos. Ou, ah, não pode-se produzir cana, porque ela vai causar o desmatamento da Amazônia. São completamente inverdades, a cana não dá na Amazônia. Que eu saiba, não existe nenhuma plantação de cana na Amazônia. E o Brasil não falta terra. Nós temos 220 milhões de hectares de pastagens que são usados de maneira extensiva. Se precisar, você pode fazer essa produção mais intensiva e terá mais terras. Além disso, você tem áreas disponíveis, 91 milhões de hectares disponíveis para a agricultura. Ora, a produção de cana, considerando açúcar e etanol, são 6 milhões de hectares. Ou seja, apenas 2% das terras aráveis, sem considerar toda a área de pastagem. E se nós considerarmos apenas a produção de etanol, é 1% da terra arável. Ou seja, nós não temos no Brasil o problema de espaço para plantar cana. Portanto, isso acontece em outros países. Acontece na Europa. Nos Estados Unidos, você tem o problema da competição, porque é o milho. O milho serve para a ração animal, mas não é o caso da cana no Brasil. E tem esse fenômeno também interessante. Aqui é o ciclo hidrológico do sudeste e centro-oeste. Nós temos o período de maio a novembro, que é o período seco. E de maio a novembro é o período que você tem a safra de cana. Então, da mesma forma que, no caso da energia eólica, existe uma complementação entre a geração da biomassa e a geração hidrelétrica. E também, nós já temos agora, em 2016, também o equivalente quase a um belo monte de biomassa. Uma belo monte de eólica, uma belo monte de biomassa. Ou seja, nós não estamos falando de coisas marginais. Nós estamos falando que essas fontes têm um papel já importante no abastecimento energético brasileiro. Temos a energia, então, solar. Aqui, nesse mapa que nós fizemos, nessas áreas, cores mais quentes, são onde tem maior potencial. Mas, se for olhar, tem potencial no Brasil todo. Para você ter uma ideia, a irradiação solar global diária é de 1.500 a 2.200 kWh por metro quadrado, que é o dobro da Alemanha, que é um país que usa muito a solar. Quais são as três maneiras de introdução da solar no Brasil? A primeira é a geração distribuída em pequena escala, nas residências, que a gente chama de net-metering. Eu vou apresentar a seguir. Mas, antes de eu falar do potencial. Aqui, nós fizemos um trabalho e vimos quanto que cada região pode produzir de energia fotovoltaica. Por que aqui está com áreas mais escuras do que no Nordeste? Porque, apesar da irradiação solar ser menor, você tem mais telhados. Então, essa conta foi considerada não apenas a irradiação, mas o número de telhados disponíveis para instalar os painéis. E o que é interessante? O potencial hoje existente, ele equivale a 2,3 vezes o consumo residencial. Ou seja, se nós poderíamos, do ponto de vista técnico, com painéis solares nas residências, produzir mais do que o dobro do consumo do setor residencial. Mas, então, como é que isso se faz? Então, como a gente está tentando incentivar esse uso? É um sistema que se chama net-metering. Ou seja, você instala, na sua casa, o painel, bota um medidor bidirecional e esse medidor, ele vai medir quanto de energia a sua residência está mandando para a rede e quanto de energia a residência está mandando para a sua casa. E você paga o valor líquido entre o que a sua casa gerou e o que você recebeu da rede. E agora, isso foi... Saíram novos aperfeiçoamentos que permite, por exemplo, um condomínio, junta 10 pessoas, constrói, cumpra, instala painéis e repartem a energia daquela que está ali para bater na sua conta e outros mecanismos que estão sendo introduzidos. Outro mecanismo é a média tensão. A média tensão, a gente está ligado aos supermercados, aos shopping centers. O que acontece? Na média tensão, a tarifa é mais baixa. E esse sistema de net metering, ele não é tão viável. A gente está falando aqui um exemplo de... por exemplo, de uso de estacionamento, por exemplo, o estacionamento solar da UFRJ. Como é que a gente está fazendo aqui? A gente criou uma tarifa incentivada, uma solar, 454 reais por megawatt-hora, muito maior do que o dos leilões, e para a congelação a gás, 329 reais. E as distribuidoras vão poder contratar essa energia, o shopping bota, tampa o seu estacionamento com painéis e a distribuidora pode contratar desse shopping até 10% das suas necessidades e passar esse preço, é claro, para o consumidor. A terceira mecanismo de introdução da solar são os parques centralizados. Nós já fizemos... Aí você faz os processos de leilões. Nós já fizemos três leilões. O último leilão teve 649 projetos de parques que se inscreveram, totalizando 20 mil megawatts, ou seja, duas belas montes de projetos. E a competição foi tão grande, eu estava lá na sala, a competição foi tão grande que esse projeto que o leilão durou oito horas com mais de 100 rodadas de preço decrescente. Durante oito horas, dada a quantidade de parques, estavam lá os interessados em construir o parque, bidando e reduzindo o preço. aqui, então, são os resultados dos leilões que já foram feitos até hoje. Foram feitos 34 leilões e a fonte primeiro mais contratada foi hidráulica, mas a segunda fonte mais contratada é a eólica, bagaço e solar, que está começando a crescer. Como é que nós estamos vendo o futuro dessa matriz? Então, a gente tem hoje em torno de 83% de participação em termos de capacidade instalada de renovável, a gente deve manter esse percentual com uma diferença. A hidrelétrica, que representa 68% da capacidade, deve perder 10 pontos de participação. e a ólica que representa 4% vai ganhar esses 10 pontos de participação. Então, ou seja, a gente continua com a matriz renovável, mas diversificando, reduzindo a participação relativa da hidrelétrica e aumentando a participação das novas renováveis. Rapidamente, sobre o que o Brasil levou para a COP21 e que hoje é a meta do Brasil para 2030 ser atingido, 2030, 2025. Primeiro, isso aqui é a projeção de como que vai crescer o consumo de energia no Brasil, que deverá dobrar até 2030. 2030. Então, 10% desse total vai ser atingido com eficiência energética, ou seja, com a não produção de energia. A fonte que menos impacta o meio ambiente é aquela que a gente não precisa produzir. Então, se você consegue usar a energia de forma mais eficiente, o que o Atanab estava falando ali na introdução, é uma ação inteligente do ponto de vista econômico e inteligente do ponto de vista socioambiental. Mas, de qualquer jeito, o consumo de energia vai ter que crescer no Brasil. A gente não pode achar que a gente só com a economia a gente vai resolver os nossos problemas. Por quê? Porque o consumo per capita no Brasil ainda é muito baixo. Ele ainda é menor do que a Argentina, menor do que Chile, menor do que a África do Sul, e muito menor do que os países da Europa. E nossa projeção é que, em 2030, o Brasil chegaria a um consumo per capita que ainda é menor do que o de Portugal hoje, não é o de Portugal em 2030. Então, vou passar rapidamente para acabar. Então, aqui a geração de participação da geração distribuída nas residências. Em termos de participação das novas renováveis, saí, então, de 14% para 24%, que é biomassa eólica e solar. E aqui, algumas comparações. Aqui, a produção, a participação das novas renováveis no Brasil, hoje, que é maior do que vários países, menor do que a Alemanha, mas em 25 e 30, que está sendo planejado, a gente estaria, daria um pulo bastante grande. Em termos de combustíveis fósseis, o etanol, então, os biocombustíveis. Aqui, o biocombustível, em 2014, no Brasil, a participação. E aqui, é a meta da União Europeia para 2020. Ou seja, hoje, nós já estamos bem acima da meta da União Europeia para 2020 e aqui, a meta para 2030 do Brasil. Aqui, é a participação de renováveis total na matriz, a gente continuar com os 45% e aqui, a participação na OCDE e no mundo. Aqui, é a intensidade de emissão de carbono, quer dizer, para cada mil dólares de produto, quanto é que se emite de carbono? Para cada mil dólares de PIB, a China emite 0,62 quilograma de CO2. Para cada mil dólares de PIB, o Brasil emite 0,17 de CO2. Por quê? Porque a China funciona com carvão e o Brasil funciona com fontes renováveis. E a nossa meta é ainda melhorar essa performance brasileira. Rapidamente, aqui, e por habitantes, supondo que todos os habitantes desse planeta têm direitos iguais em uso do ecossistema, cada brasileiro emite, em média, 2,3 toneladas de CO2. Cada chinês, como tem muitos chinês, é 6,1, apesar de emitir muito, é 6,1. Cada alemão, 9,2. E cada americano, 16,1 toneladas de CO2. Para terminar, então, a comparação em 2030 do setor elétrico brasileiro em relação, por exemplo, à China, a nossa, a China hoje, a nossa emissão é muito baixa. Então, essa visão de que o Brasil tem realmente todas as condições de continuar com uma das matrizes mais limpas do mundo. Muito obrigado. Obrigado.